Tigresa Vip vira assunto nas redes sociais após notícias sobre AIDS. Mitomaníaca ataca novamente, dessa vez se envolvendo em treta com o Easy 9. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Tudorinha e Autogred, apresentada por Daniel Brunson. Mentira galera, mentira tudo, vai ser apresentado por Matheus. Opa gente, Matheus Ersoz diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, eu quero dar um recado para você que está cansado de contar grana e quer um dinheirinho extra para dar aquela gastada no final de semana, nem pagar de gatinho. Tem um link na descrição da plataforma da Binomo. O funcionamento é muito simples meu bebê. Você prevê a tendência do gráfico, se acertar você recebe até 90% do valor. Mas o melhor de tudo isso é que antes de colocar dinheiro de verdade, você pode testar suas habilidades em uma conta demo. Na Binomo você consegue depositar a partir de 40 reais. Mas com a parceria entre a Binomo e o New York Treta, a sua situação melhora. Utilizando o nosso código treta, você dobrará o seu depósito. Então se depositar 40 contos, vai receber 80 contos para ser na sua conta. E isso vale para qualquer valor, hein? Mas atenção, esse código só é válido para os próximos 3 dias. Então a hora é agora. Deposita, treine na sua conta demo e assim que estiver pronto, faça esse dinheiro que já está dobrado crescer ainda mais. Outra coisa, quando for sacar, o dinheiro cai em até 24 horas na sua conta. É mole ou não? Você quer mais? Tu quer mais? Bom, acesse o link aqui da descrição. Use o código, dobre seu depósito e aproveite a plataforma. Pode acreditar, Binomo? É 100% confiável. Recado dado, vamos para o vídeo, hein? Nos últimos dias, a Patrícia Neres virou piada nacional ao descobrirem que ela estava mentindo na cara dura em seu Instagram. No caso, ela publicava fotos nos stories como se estivesse vivendo uma vida de glamour. Porém, descobriram que as imagens que ela estava publicando foram todas retiradas do Google. O assunto foi amplamente comentado nas redes sociais e o youtuber Izzy Nobre decidiu fazer um vídeo sobre o assunto. Porém, antes de seguirmos, vamos dar uma breve resumida sobre quem é Patrícia Neres. Segundo o jornal Metrópolis, ela ficou famosa nacionalmente ao acusar o deputado federal Marco Feliciano de estupro em 2016. E depois, ao anunciar nas redes sociais que teria trocado o deputado Eduardo Bolsonaro por um médico cubano. O que lhe teria rendido ameaças vindas do parlamentar e ex-namorado. Em dezembro de 2018, o juiz responsável pelo caso envolvendo Patrícia Feliciano arquivou o inquérito por não vislumbar elementos mínimos para a propositura de ação penal. Patrícia não descansou e também acusou Thalma Bauer, assessor do deputado federal pastor Marco Feliciano, de sequestro e cárcere privado em um hotel na capital paulista entre julho e agosto de 2016. Ela, no entanto, acabou indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por denunciação calioniosa e extorsão e foi ainda acusada pelo delegado Luiz Alberto Helmister, titular do terceiro DP, de ser mentirosa, compulsiva e mitomana. Dada essa breve resumida sobre quem é essa pessoa, vamos ver um trechinho do vídeo do Easy Nobre. Enroda aí, meus queridões. Agora, aparentemente, o esquema dela é tentar ser socialite de Instagram, porque ela fica postando fotinhas no exterior, e aqui meu sapato, aqui minha bolsa, minha casa, olha que negócio chique, que luxo e tal, não sei o que. Aqui, aparentemente, aqui ó, essa é a mulher, olha aí, tá vendo aí? A câmera tá focando em mim, porque eu sou mais bonito que ela, olha aí, ó. Essa é a Thalma Patrícia Leris, 5 mil likes. Ela é realmente bastante engajada, manja as paradas, é verificada, não, é verificada no Instagram, tem 139 mil inscritos. E ela andava falando pra esses 139 mil inscritos, que, né, postando fotinhas como essa aí, ou essa aqui. Só que o que acontece, meu amigo, essas fotinhas glamurosas, blogueirinha de... de... de Instagram, esqueci o nome da rede, por um segundo aí. São tudo... puxada do Google, mano. A mina pegou as fotinhas do Google, as fotos bonitinhas, da sapatinha da bolsa do caralho, e aí posta no seu Instagram, ostensivamente, pra dar a entender... Ela não... ó, ó, calma. Eu entendo muito bem como é que essa galera é. É bem provável que ela ou seus defensores, ambos, vão dizer que não, mas ela postou essa foto... Mas ela não é fotográfica dela! O que é um idiotice é uma desonestidade do caralho. Ela claramente queria fazer parecer que essas fotos são fotos dela, e não são. Porque essas fotos, várias fotos que ela tava postando, são, na verdade, pescadas do Google Imagens, de outras páginas, de outras blogueirinhas e tal. Tem essa aí, tem essa aqui também. Ela postou, perguntaram pra ela no Instagram, que parece que é a rede que ela é mais ativa, perguntaram pra ela o que ela mais gosta na casa dela. Ela mostra lá, não, aqui é a vista que tá... Cadê a postagem? Perguntaram pra ela, tá aqui a postagem aqui, vou ler aqui pra você. Perguntaram pra ela, Qual parte que você mais gosta da sua nova casa? Ela responde, Com certeza a nossa vista, que é essa aqui, muito bonito pra poder... E vamos poder ver os fogos do 4 de julho do nosso terraço. Aí você vê lá que a casa, na verdade, a mesma foto, a mesma imagem, maluco. Era de uma postagem de uma casa lá que tava à venda. E a mesma foto, ela só catou lá, tirou o print, botou lá... Essa aqui é a minha casa, olha que bonita que é a minha casa. Pois bem, após esse vídeo, o Izinobre se envolveu em uma polêmica gigantesca. Isso porque a própria Patrícia Lelis postou uma série de stories criticando o Izin. Inclusive, até a ameaça de processo foi feita. O problema é que após esses stories, vários seguidores da Patrícia foram atacar o youtuber. Acredite se quiser, mas muitas pessoas acreditam nas coisas que essa tal Patrícia Lelis diz. Bom, após ser amplamente atacado, o Izin postou uma série de tweets abordando o que aprendeu com tudo isso. É engraçado rir das tripulhas da Patrícia Lelis. Mas não se pode perder a visão de um fato sinceramente assustador e que é mais relevante do que a parte engraçada. Ela manipula muita gente. E isso é imensamente perigoso. Uma breve trade. Acompanhe. Ontem me vi alvo das distorções de informações da Patrícia. Eu estou nessa internet há mil anos e já passei por tudo que você possa imaginar. Então, eu apenas rio. Mas tentando analisar com olhos de fora, o assassinato de reputação que ela é capaz é literalmente de assustar. Em uma série de uns 30 stories sobre mim, a Patrícia Lelis deu uma masterclass de manipulação e canalize. Ela falou sobre mim e me marcou diretamente. Mas, curiosamente, não abordou nenhum dos pontos que eu falei no meu vídeo. Se ela tivesse linkado ao meu vídeo, ficaria evidente que não falei nada demais. Não a xinguei. Não falei nem um décimo das presepadas dela. Eu única e exclusivamente ri da situação dela usar fotos de terceiros. Esse crédito, naturalmente. É melhor pra ela que seu público não saiba que foi isso que eu falei. Em vez disso, ela usa uma mensagem deliberadamente cifrada. Fala que sou macho escroto e insinua que sou da direita. Mente que eu não critico personalidades da direita. Tudo no esforço de deixar parecer que sou apenas mais uma figura reacionária que está atacando por causa de sua luta. Pro público, igualmente maluco dela, a mensagem foi clara. Este isinobre é algum figurão bolsominion atacando nossa musa feminista simplesmente porque ela é de esquerda. Deve ter desmerecido nossa causa. Vamos destruir! Fiz um apanhado das mensagens furiosas que recebi das Femgirls e alguns Femboys da Patrícia. Entre elas, uma moça estava divulgando um link com imagens da minha ex, que a mesma postou voluntariamente no próprio Instagram e durante os Lingerie Day. Dizendo que eu fiz o revenge porn dela. Quando falei boa tentativa, minha ex postou isso voluntariamente no Lingerie Day. Ela até deu entrevista na época sobre isso. A mesma pessoa, então, alegou que eu abusei da minha ex. Uma história que ela tirou do app. Nenhuma acusação assim jamais existiu. Em seguida, começou um mutirão para desativar a minha conta do Instagram por perseguir a Patrícia. Eu não fiz nenhuma postagem sobre ela e não a marquei em coisa alguma. Mas, para os fãs dela, eu estava perseguindo lá. É o que basta para tentarem atacar você de qualquer forma que for possível. A Patrícia Lely já deixou plenamente claro que é uma aproveitadora, beirando ou ultrapassando a psicopatia. Não conseguiu muito destaque na direita, mas aprendeu o lésbico da esquerda o bastante para convencê-los que é uma deles. Agora, idolatrada, ela consegue o empornizar isso. O empornizar. Essa é a palavra. Para finalizar, só dois tipos de pessoas poderiam dar crédito a essa moça. Os completos ignorantes, que estão 100% alheios ao que ela fez e continua fazendo. E os mal intencionados, que acham que qualquer tática é válida contra os inimigos ideológicos. Tenham medo de ambos. Bom, fica aqui o registro de mais uma treta, protagonizada pela ilustre Patrícia Lely. Ela conseguiu contornar a situação de uma forma tão genial que os próprios seguidores esqueceram que ela estava enganando-nos, postando imagens retiradas do Google. Meu, eu fico embasbacado. É para aplaudir de pé tamanha capacidade de manipulação. Meu, estou chocada. Chocada. A minha querida e amada Tigresa Vipre viralizou novamente nas redes sociais e tudo começou quando usuários começaram a postar um print de um suposto vídeo publicado pelo marido de Minha Leite. No print, o título do vídeo dizia o seguinte. Saiu o resultado do exame. Tigresa está com antes. Imediatamente, centenas de inscritos começaram a me marcar e foi a maior loucura dos últimos dias em minha vida. Tem, obviamente, eu fui analisar se isso era verdade e entrei no canal do Boi. Lá, me deparei com a mesma miniatura do vídeo. Porém, o título era esse. Tigresa e marido no motel. Nesse vídeo, o marido dela revela que está esperando o Cuiabano para dar uma trepada com ela, dar um trato gostosinho nela. O problema é que no início do vídeo, ele levanta a possibilidade do Cuiabano dar cano neles e levantar ainda mais a fama de borracha fraca. Bom, não é uma coisa de louco, mas graças a Deus, isso tudo não passa de um boato. E a minha querida Tigresinha está com a saúde intacta. Eu acho. É o que eu acho. Após essa notícia, houveram várias piadinhas sobre a Tigresa. Como, por exemplo, pessoas afirmando que não foi ela que pegou a AIDS e sim a AIDS que pegou a Tigresa. Maldade pura. Não achei graça. Mas por hoje, é isso. Qual é a sua opinião sobre esse boato espalhado sobre a Tigresa? Será que é um peisságio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Essa é a edição do New York Televai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Ficamos. 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 Legenda por Sônia Ruberti